A incapacidade de ouvir está longe de ser uma limitação para se expressar. É o que mostra essa turma animada composta por integrantes do Clube dos Surdos de Jundiaí que veio visitar a TVE na última semana. Cerca de 10 pessoas com deficiência auditiva participaram da visita que teve direito a tur por todas as salas da emissora. A inclusão tem que estar na vida de todos e a dos surdos também. Então isso vai agregar muito na vida deles. A questão de estar bem, de estar feliz. Quando a gente está feliz a gente consegue viver melhor. Então essa felicidade que eles estão tendo hoje aqui, você pode ter certeza que isso vai somar na vida deles. Então a inclusão é muito importante sim. A diversão, claro, foram os estúdios. O Otávio Estela de Oliveira, por exemplo, fez de tudo. Fingiu que era apresentador, brincou de fazer entrevista, andou no trilho e deu muita risada quando se viu na tela. Ele disse que adorou a visita e que acha muito importante divulgar esse tipo de ação. João Batista, presidente do Clube dos Surdos desde o dia 1º de janeiro, quando o prefeito Luiz Fernando Machado tomou posse, disse que essa visita deu vontade de motivar os surdos a serem cada vez mais inclusos, porque eles não estão escondidos da sociedade. Eles estão aí, ele falou. Eles estão aí, ele falou. Obrigado.